Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula Notre Dame Intermédica. Sou professor de Educação Física da Unidade de Jundiaí. Hoje nossa aula vai ser de Fortalecimento Muscular. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto Obrigado e parabéns. Conte sempre com a Notre Dame Intermédica para cuidar da sua saúde. Lembre-se, juntos somos mais!